A Jéssica tá louca Ok, who wants another cocktail? Yeah! Alright! Remember, more drinks, more party! Here we go! 1, 2, 1, 2, 3, go! Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Come on now! Sex, sex, sex on the beach Sex, 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 sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Sex, sex, sex on the beach Come on now! Sex, sex, sex on the beach Sex, 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 sex on the beach Hit my ass in my car And take it down to Booty Bar And drink it on my smoking drink And then take home, you fuck a freak Get my ass in my car And take it down to Booty Bar And drink it on my smoking drink And then take home, you fuck a freak I love a crack But, I'm with the bir zeep I love, I'm with the bir zeep I love, I love, I love, I love Bait, bait, bomba, bait, bait Come on everybody and raise your drinks in the air And let's make a toast to good times and good friends Tequila, bobo, tequila, bobo, tequila, bobo, tequila, bobo To you, it's aattered Hello I'm a hacker This one is real It's a real chance¿. I'm going to eat O que é isso? 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 Quem gosta de fazer amor, levante as duas mãos pra cima Todo mundo levantando a mãozinha pra cima, todo mundo, as duas mãos É só catucatão Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas, desce, 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 aquece as costas, desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas, desce, aquece as costas, desce A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou eu Jair da Rocha, chegando aqui de novo E a galera do baile, tá todo mundo louco Sou eu Jair da Rocha, chegando aqui de novo E a galera do baile, tá todo mundo louco Louco, bem louco, bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, bem louco, tá todo mundo louco Mulherada, desce e não esquece Mãozinha na cabeça, desce, desce, desce Mulherada, desce e não esquece Mãozinha na cabeça, desce, desce, desce E a mulherada está louca Com um dedinho na boca Desce, desce, desce Com um dedinho na boca Desce, desce Com um dedinho na boca Desce, desce, desce Com um dedinho na boca Ei DJ, aumenta esse som, pra galera do baile sentir o pancadão Ei DJ, aumenta esse som, pra galera do baile sentir o pancadão E quem tá bem louco, dá um grito Louco, bem louco Louco, bem louco Tá todo mundo louco, bem louco Louco, bem louco Tá todo mundo louco E eu tô na pista muito louco Eu tô suando muito louco E o DJ tá muito louco Levanta as mãos pro alto, balança seu pescoço Sou eu Jair da Rocha e tá todo mundo louco Louco, bem louco Louco, bem louco Tá todo mundo louco Bem louco, bem louco Tá todo mundo louco Bem louco, louco Bem louco, tá todo mundo louco Bem louco, louco Bem louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo jogo 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 Tá todo mundo jogo